Bate o tambor, abre a roda no xirê É o toque da macumba, mojubá, laroiê Vamos lá! Oraí, ô, é noite de gira Caminho aberto pra vitoria Bate o tambor, abre a roda no xirê É o toque da macumba, mojubá, laroiê Oraí, ô, é noite de gira Caminho aberto, oi, axé, axé Salve o povo do candomblé A luz dos rituais, feitiçaria Salve Jorubilá, ilumina o batalá África, o verso da magia Encontra o doce de mamãe Oxum Rainha da cachoeira, enfeitiçou o eixo Vamos lá! Do espelho a encantaria Daí cruza o poder, a profecia Da travessia O oceano de dor, no caio da Bahia Segura Agô, 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 ingê, vamos cheiro Viticô, no balanço do tobeiro Orixá Agô, agô, ingê, vamos cheiro Viticô, no balanço do tobeiro Orixá Incorporou Na terra sagrada de São Salvador A casa branca é ilustência e ouro para a cor Herança virou jogo no terreiro Se espalhou em todo o solo brasileiro A proteção e a divindade é esse Desde o que me conforça entre o ar e o ouro Papai, estou as vozes a desvendar Joguei os musos, o destino que será Lobo, 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 lobo Que saber a sua sorte É pra cantar com brilhagem Vai, alafiar, alafiar Talvez você tô na demanda, ninguém vai Ai, meu Deus do céu Alafiar, alafiar Talvez você tô na demanda, ninguém vai Bate o tambor, bate o tambor Vai na roda, no xirê É o toque da macumba, no jubá É o horário que tá chegando, gente É noite de girar Caminho aberto pra vitória Juntando, bate o tambor Vai na roda, no xirê É o toque da macumba, no jubá Alô, iê, por aí, ô É noite de girar Caminho aberto pra vitória Vai, axé Vambora, gente É o povo do canoblé A luz do jito O enfeitiçaria Saber jurubilar Iluminou, mas tá lá África, o berço da magia Vambora, tua bonidade Vambora, meu chão E aí, a minha na caixa Ele fez tesouro Exu Exu No espelho, a encataria Lá, em cruza, o mundo Da profecia Da travessia O oceano de dor Do cais da maria Abre a ser Acor 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 Igre Palmejeal Biscicô No balanço do tobeiro Orixá Acor 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 Igre Palmejeal Biscicô No balanço do tobeiro Orixá Incorporou Da terra sagrada That's right Salvador A Fazenda do João Maria Iniciando aí O seu desfile Aqui da Nova Entendente Eu vou direto pra você, Paulo Porque você Já tá na esperança de jogar burros hoje, né? Sim, sim. Eu estou muito esperançoso e a gente já começa a assistir aqui a comissão de frente. E uma das coisas mais importantes que eu recebi é que tem um componente representando a Oxu, que está ali, de amarelo, e um componente que representa a Exu. Nesse caso, esse Exu não são aqueles catiços que a gente viu com o povo de rua, com capa, cartola, malandro, não. É o orixá Exu. É o primeiro no panteão dos orixás. É ele que faz a comunicação. Sem antes de oferecer para ele alguma coisa, você não pode fazer nada. E aí, depois dele, você vê os outros orixás. Mônica Mansur, mais um enredo religioso. Mais um enredo religioso, agora com um recorte interessante, que é a popularização do jogo de búzios, que até então pertencia a um grupo específico. A escola vem falando agora sobre a possibilidade de se ter acesso a esse oráculo, como disse o Paulo, até mesmo através dos cartazes que são espalhados pela cidade. hoje você não precisa ser um frequentador de um centro para ter acesso a esse jogo de adivinhação. O que nos resta perguntar é se essa popularização, a atualização do olhar sobre essa prática, se isso definitivamente levará o jogo de búzios a um patamar diferenciado. se vai diminuir, aumentar ou manter a sua importância. Eu vou chamar você, Verônica, para comentar, fazer um comentário. O que é no comentário que você estava falando comigo a respeito da comissão de frente e depois você remenda logo no mensal de porta-bandeira que já está chegando também? Então, a comissão de frente fala sobre um tanque que conta banhando-se no rio o batalá teve suas vestes portadas para o Exu. A fim de conhecer os saberes de Mediogun, o Exu seduz Exu e conquiste e devolve as roupas para o batalá que por sua vez retribui-se não no segredo do jogo. Essa é a proposta sênica que a comissão de frente vem trazendo. Então, vamos acompanhar a apresentação para o jurado da comissão de frente. para o jurado para a roda Vambora, gente! É noite de girar Caminho aberto para a vitória Pátio, tambor É noite de girar Caminho aberto para a vitória Vambora, rua! Salve o povo do candomblé A luz do jituás Petiçaria Sabem jurumilá Iluminou o batalá África, o berço da magia É quando o doce de mamãe o show A linha da cachoeira e petiçou Que coisa linda, oraria? O espelho arrecataria Cair cruza O poder da profecia A cabeceira O oceano de dor Do cais da Bahia Acelerou Agu, agu, agu Agu, agu De sol salvador A casa branca A existência E ouro para amor Herança Virou jogo No terreiro Se espalhou E tudo sol A proteção A proteção É a divindade E fez o que Entre o aê e ovo Vambora, bateria Vamos com Deus Vamos com Deus O destino que Lobo, 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 lobo Lobo Que saber a sua sorte Te deixei de hoje É agora, gente, comunidade É agora, vambora, vambora Alá, afiar Alá, afiar Travessador na demanda Ninguém vai Independente de oraria Agora Na frente da comissão julgadora O primeiro casal De mestre e sala E porta-bandeira João Vitor E Maria Eduarda Eles bailam com a fantasia E só o ancestral Tricano Histórias vacilantes De um velho Sábio feiticeiro É noite de gira Caminho aberto Para a vitória Bombura A chefe Vamos lá, vamos lá Sábio polvo Do candomblé Água do giro Que show, que show, que show Que show, laria Que show, laria Que ilumina o batalá Aplicar o mesmo Da magia Recordo doce De uma maior churru Rainha da Cachoeira Aqui é o laria Tem que respeitar No espelho A encantaria Da igreja Da igreja O fundido A profecia Da da vizinha O aneiro De glória No cais da varia Seveu Agô, agô, agô Milê Boboxe é o piscicô Do balanço do tombeiro Orixá Agô, agô Milê Boboxe é o piscicô Do balanço do tombeiro Orixá Agô, agô Entre o ar e o outro É o laria Que tá chegando Suas mãos a ver É o laria Que tá chegando O destino que será Lobo, 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 lobo Lobo Que saber a sua sorte Dizem-se nas coxas abertas O teu futuro apoteoso Alá, fia Alá, fia Pra vencer toda a demanda Ninguém vai me derrubar Alá, fia Alá, fia Pra vencer toda a demanda Ninguém vai me derrubar Bate Bate o tambor Abre a roda No xerê É o toque da Abacuba Buxubá E show bateria Orixá Independente de violaria Eu quero ver pra você aqui Bate o tambor Eu tô gostando Eu tô gostando Da fantasia Afinal de contas São dois Dovens carnavalescos O Alex Carvalho E o Caio Espírito E estão desenvolvendo bem Pau Pois é É, porque trata-se de uma história muito bonita Porque é o Exu Que era o proprietário De passar a mensagem Certo? Ele é o comunicador E o Oxum Ela o seduz Faz uma trapaça Pega sua roupa Entrega o rumo lá E em troca Ela recebe O segredo Da leitura E Estamos nós aqui Sendo dependente De um bom jogo de bus E aí Eu preciso tomar um banho de ervas Como é que tá a situação? Mônica Mansur Você já jogou busos Também alguma vez? Já Já joguei busos Mas não entendi muito bem A mensagem recebida Aí me disseram que eu teria que jogar de novo Farei isso Verona Agora uma pergunta Uma curiosidade pra você Você também já jogou busos Você jogou busos Pra você? Não Eu sou cristã Ah Você é cristã Sim, sim Nada contra quem gosta Não, não Eu não Eu não Eu não Vou falar uma coisa pra você Se eu jogar o busos O busos não vai nem cair no chão Se você jogou Não cai nem no chão Alá, 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 alá Pra ver se é toda demanda Ninguém vai Alá, 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 alá Alá, alá, alá Pra ver se é toda demanda Ninguém vai Bate o tambor Bate o tambor A minha roda no xerê Eu não tô aqui na macumba Vamos subir Que coisa linda, gente É noite de gira Caminho aberto Bate o tambor Bate o tambor A minha roda no xerê Eu tô aqui na macumba Vamos jogar É o larinha que tá chegando É o larinha que tá chegando Caminho aberto pra vitória Olha a xerê Vamos embora, gente Salve o povo do camomé A luz do jito As Tem que sair Nessa alegoria aí Nós vemos o movimento De cabeça Parece Parece Que tem a ver Com uma concentração Pra leitura Do oráculo A igreja O bonita profecia O oceano de dor O cais da maria Sebeu Agô, agô Agô, milê Bobocheu, bichicô No palácio No tobeiro Orixá e focorô Agô, milê Bobocheu, bichicô No palácio No tobeiro Orixá e focorô A terra sagrada É só salvador A casa branca É existência É ouro para amor Herança, virou Jogou no terreiro Se espalhou em O sol A proteção A proteção é de vida De acertar E fez o quê? Viva a força É tua e o ouro Ouro, ouro Apareceu as mãos A desventar O destino que será Lobo, 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 lobo E sabendo a sua sorte Dizem-se as coxas abertas O teu futuro é poderoso Aláfia, aláfia Pra vencedor da demanda Ninguém vai me derrubar Aláfia, aláfia Pra vencedor da demanda Ninguém vai me derrubar Baixa o tambor Abre a moda no xirê É no toque da macumba Mojubá, caroiê Por aí, ô É noite de xirá Caminho aberto Pra vitória Douraria Bate o tambor Abre a moda no xirê É no toque da macumba Mojubá, laroiê Por aí, ô É noite de xirá Caminho aberto Pra vitória Oi, axé Axé Sobe o povo do camão pé A luz dos virtuais Fete e sarnia Ilumina o batalá Aflita o peço da Bahia Que coisa linda, gente Que coisa linda, gente Que coisa linda, gente De paparão, chum Rainha da caixão Efe de sonho Que show No espelho A recataria Na igreja Saúl, folhida profecia Da travessia O oceano de dor No cair da Bahia A go, a go, a go Ilê Obocheu Obiscor No balanço do tobeiro E ó chum Al Beast Oibanço No ordenço do tobeiro Oша E corfallos Foi Na terra sagrada De São Salvador A casa branca Inistência De ouro O barabou Erança Virou jogo No terreiro Se espalhou E tudo so A proteção E a divina De a cesão Que fez o que? Livrou a força Entre o A, E, O Oro, Oro Em suas mãos a decadar Joguei os cursos O destino pincel Lobo, 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 lobo E saber a sua sorte E nessas coxas abertas O que é o doido do Jolaria A comissão de brinde já passou A comissão de jogadores A nossa cabine nesse momento está lá Está chegando aí mestre e sala Primeiro casal de mestre e sala e porta-bandeira Para fazer a sua evolução lá Para valer o seu ponto Vamos aguardar lá, daqui a pouquinho Eles estão aqui com a gente Está aí para você Para você, Vilânica Opa riqueza em detalhes Lichuosa Leve Esse horário é a dificuldade Um pouco é os raios do sol Enxergar, dançar Calor Mas eles estão aí com todo o ânimo Dançando, sorrindo Agora dá para você observar melhor Bem diferente a roupa Com os detalhes bem diferenciados Daí com o saúdo de a profecia Da profecia Da profecia Da profecia O acelhão de jorros Com as trabalhas O solo vocês estão afetando Histórias parceiras dos velhos sábios Que que sejam Representatividade da fantasia Do casal João Vito e Maria Eduardo Agora é complicado ver casal dançar Com essa roupa dura num sol desse Que ainda não está forte O sol ainda não está forte O que incomoda mais é a dualidade Em caso de sol nos olhos Eu acho que é o pior A roupa muito rica Com o faizão É porque na evolução Às vezes Tem aquela hora que o mestre de sala Segura a bandeira O sol quando vai segurar a bandeira O sol pega no rosto inteiro E complica Pode acontecer dele escapar Ou se pegar Ou se pegar Por falta da visão plena Pode acontecer Mônica Massu Está gostando? Está gostando, Mônica? Eu estou amando Está linda Está linda a escola E acho que o sol veio bem Para caprichar mais ainda nesse visual Até porque os carnavalescos Já trabalham A rua E o sol Você vê que os carros Já tem iluminação Já tem tudo pronto para amanhã Então eles levaram-se Muita coisa colorida Muita coisa brilhosa Não é, Paulo? Sim Mas nesse enredo A gente nem utiliza muito Certo? Nesse específico A gente até entende Porque tem Oxum Então como tem o Orixás Assim Oxum Iemanjá Que usa o espelho Brilho Aí a gente até coloca Umas joias Algo mais reluzente E é um muso Tem um muso aqui Legal que na Intendente Magalhães Nós temos as musas Temos os musos É um carnaval bem democrático Eu acho que o que ajuda É que o desfile É um dos que eu ponho De costas Para o sol Acho que se tivesse sido De encontro ao sol Eu acho que ia atrapalhar um pouco Mas nessa posição Assim ainda favorece O desfile E o independente de jolaria é pra você. Se espalhou em todo o sol. A proteção. A proteção e a divindade ancestral. E fez o quê? E com a força e tua e o ouro. Ouro, ouro. A valer sua jovem. A desvendar, joguei os buzos. O destino que será. Lobo, lobo, lobo. Lobo. E saber a sua sal. É agora que bacana. É agora que bacana. Muita cultura foi real. Vai, vai, vai. Alafia, alafia. Pra vencer toda a demanda, ninguém vai me derrubar. Alafia, alafia. Pra vencer toda a demanda, ninguém vai me derrubar. Bate o tambor, abre a roda no xirê. É no toque da macu, vamos chubar. Parou, iêêêê. Parou, iêêêê. Oh, na noite de xirá. Caminho aberto pra vitória de Olariá. Bate o tambor, abre a roda no xirê. É no toque da macu, vamos chubar. Aro, iêêê. Ora, iêêêê. Oh, é noite de xirá. Caminho aberto pra vitória. Ai, baixe. Salve o povo do Campo Albrega. Que show, que show, que show, que show, que show, que show. Que salíria. Sabem de orubirá, iluminou o batalá. Aficar o peço da magia. O tremão do doce de mamãe ao churro. Rainha da caixa, o ele que te soa e churro. Do espelho a encantaria. Da impulsão, o fone da profecia. Da travessia. O rosa é ano de dor. O cais da Bahia. Agô, agô. Agô, iêêê. O abocheu, o pitgô. O balanço do tobeiro. É o marê que tá chegando. É o marê que tá chegando. O abocheu, o pitgô. O balanço do tobeiro. O orixá. A terra sagrada. Que salva a dor. A casa branca, a resistência e ouro para amor. Herança virou, jogou no ferreiro. Se espalhou e tomou o sol. A proteção. A proteção e a divindade é sexual. E fez o que? E o amor. Fez o ar em ouro. Mais um carro. Mais um carro com problemas ali, ó. Ele vai de um lado, vai pro outro. O outro. O sol tá fazendo carros muito grandes. Aproveitou que a avenida ficou mais larga. Só tem uma coisa. Esses carros, eles não são motorizados. São pessoas empurrando o carro. Então, é mais difícil controlar. Olha lá o carro. Esse carro não é nem tão grande assim, ó. Mas aí dá um problema. Ele é controlado pelas pessoas que empurram o carro. Então, não pode fazer um carro muito certinho na avenida. Porque qualquer coisinha que ele chegue pro lado, ele bate. Não estamos falando nem na Cubana. Porque na Cubana quebrou a roda. É diferente. Mas vamos torcer pra que dê tudo certo. Que coisa linda, gente. O Mickey. Hoje bem voa. E cataria. E custa o poder. A profecia. Na cabeça. Um ocelan de novo. No cais da Maria. Semelhante. Amor. Amor. Belez. Pau, cheor, pitte, po'. Tô balancionou o torreiro. M thenxa. Agor. Amor. Belez. Pau, cheor, pitte, po'. A terra sagrada, o pessoal salvador A casa branca, a existência E ouro para amor E não saber o jogo no terreiro Se espalhou e o sol muda A proteção e a divindade E fez o que? Igual a força E o ar em ouro Acabaram em suas mãos A vez que é dar Joguei os fios O destino que serão Lobo, 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 lobo Lobo, que saber a sua sorte É a bolaria É pra tirar o pé do chão Tira o pé do chão Vai, 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 vai Independente de violaria Vamos esclarecer que aquele carro que está tendo problema Ele vem lá atrás ainda, né? Nossa equipe já pegou o carro lá atrás Dando problema Então, seria assim Não vai atravogar as bolas, né? O popular, assim, porque está vindo lá atrás Não é problema, não abre alas Então, mas não vai dar problema Se por acaso der um problema, vai ser lá atrás Tá gostando, Paulo? Tá gostando? Tô, claro que eu tô gostando Eu sou um estudioso da cultura de matriz africana Porque eu gosto de querer entender Exatamente o que os meus ancestrais amavam e praticavam Antes da diáspora É África-Brasil Agora eu já aprendi Já aprendi uma coisa Fui, Zé Peraí Ela roubou ali a baiana Porque eu estava tentando ver Meridi 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 Logon Meridi Logon Meridi Logon Isso Já aprendi Meridi Logon Você chega até no jornal Meridi Logon Linda Essa Lá das baianas Com essa Cartaz, né? A gente costuma ver muito nas ruas Cartazes Jogos buzos E números do telefone E olha que tem muita gente aí Que fica catando esses números, né? O que eu acho mais interessante É que ele Traga o seu amor em até Tantos Trabalho de amarração Aí vai amarro o cara E leva lá na casa da mulher Pronto Acabou Eu estou adorando Especialmente essas baianas Que acabaram de passar aí Nessa telinha Com os cartazes Lambi Lambi De jogos de buzos Lembra dos cartazes Lambi Lambi? Aqueles que são espalhados Nos viadutos Nas portas de metrôs Nos postes Muito, muito criativo E muito legal Muito criativo também Esse casal de mestrado Ele posta a bandeira, não é? Paulo Ricardo Laís Alves Indagações O que será? É o que eles vêm representando Independentes de onaria Pra você Na nova intendente É no toque da macumba É noite de gira Caminho aberto pra vitória Oi, axé Axé Vamos embora, gente Sabe o povo do campo ao pé A luz do giro Que coisa linda Que coisa linda Que coisa linda Que coisa linda Ilumina o batalá Aqui cá o berço da magia É então? É o que ele tem o povo do campo ao pé O grande do campo ao pé A rainha da caixão Ele vem de sorrir Vamos lá, vamos lá Do espelho A encantaria Sae cruz ao mundo E a profecia Na tabissia O oceano de dor, o país da Bahia semeia Agô, 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 ilê, o poxê, o bitcô No balanço no tobeiro, o orixá Agô, 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 ilê, o poxê, o bitcô No balanço no tobeiro, o orixá incorporou A terra sagrada, que está o salvador A casa branca, a existência e ouro para amor E nossa vida, o jogo no terreiro Se espalhou em todo o solo A proteção, a proteção e a divindade ao social E fez o quê? Viva a força e o ar em ouro O ouro, agô, 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 agô Joguei os gols, o destino quisera Lobo, 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 lobo Lobo, e saber a sua sorte É agora, gente, é agora pra cantar, é pra cantar É pra cantar Vai, 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 vai Pra vencer toda a demanda, ninguém vai Que coisa linda, gente Alra, pia, alra, pia Pra vencer toda a demanda, ninguém vai Bate o tambor, bate o tambor A minha roda no xerê É no toque da macumba, vou chumar Alra, pia, alra, pia, alra, pia É oraria que tá chegando Segura que eu quero ver Caminho aberto pra vitória, alra, pia Bate o tambor A minha roda no xerê É no toque da macumba, vou chumar Alra, pia, alra, pia Alra, pia, alra, pia, alra, pia É noite de girar Caminho aberto pra vitória, alra, pia Alra, pia, alra, pia, alra, pia Vambora, salve o povo do candomblé Alra, pia, alra, pia Agô, milê, oboxe, obiscô No paloço do tubeiro, obixá Agô, agô Agô, milê, oboxe, obiscô No paloço do tubeiro, obixá Incorporou A terra sagrada de São Salvador A casa branca, a existência E ouro para amor Eu não sabia o jogo no terreiro Se espalhou em todo o solo A proteção A proteção é a divina que é o seu E ele fez o queijo E o abuso Entre o aê e ovo É o larinha, é o larinha que tá chegando É o larinha Joguei os puros O destino quisera Lobo, 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 lobo Lobo E saber a sua sorte É bom, a gente É pra atentar a comunidade É pra atentar a comunidade Alá, pia Alá, pia Pra vencer toda a demanda Ninguém pode derrubar Alá, pia Alá, pia Pra vencer toda a demanda Ninguém vai me derrubar Bate o tambor Abre a borda no xirê É no toque da macumba Mojubá Aro, iê Ora, iê, ô É noite de gira Caminho aberto Pra vitória e donaria Bate o tambor Abre a borda no xirê É no toque da macumba Mojubá Aro, iê Ora, iê, ô É noite de gira Caminho aberto É pra sair do chão Oi, axé Independente de violaria Trazendo o jogo de busos Pra nova intendente Ala das Baianas Passando novamente pra você Porque na Ala das Baianas Tem joga-se busos, né E tem um número de telefone Quem vai ligar pra esse telefone Vocês podem perceber aí Que tem joga-se busos E tem um número de telefone ali Né De quem será esse telefone Uma pergunta que se faz necessária Mônica Amassuti Quem será esse telefone Que está aí Na Ala das Baianas Pra jogar busos Porque você já tava anotando Pra ligar, né Você me pegou no flagre Não custa nada, né Passou aqui um número Vou pegar Verônica, de quem você acha Que é esse telefone Que está ali Tem um telefone Na Ala das Baianas Olha, eu acho que é Da mãe de São Que ele tá patrocinando A minha situação Ela patrocinou A Ala das Baianas As Baianas vieram divulgando Pra ter um jogo de busos Pra ter um jogo de busos Esse aí é o último carro O carro vem fechando as colas É o carro que estava apresentando Problemas lá atrás E pelo visto Parece que ficou tudo bem Tudo tranquilo Ele tá passando aqui O cara tá lhe forrando o carro Com uma cara tão cansada Tá desanimado Tá pegando o sol no tempo Tá passando ali, ó O importante é que esse carro Que ameaçou dar um problema lá Ficou tudo a pé E está na Avenida Rio Terminando o seu desfile Independente de Olaria Paulão, Paulão, Paulão Gostou ou não gostou? Bonito, bonito, né Bonito Gostei A escola veio compacta Sem buraco Veio bastante animada Gostei, você acredita? E pela proposta, né De mostrar o jogo de busos Foi legal, né Sim E ela fez uma apresentação básica Não se aprofundou Que é pra não cair No risco de pecar, talvez Ou dificultar A compreensão De quem tá acompanhando Eu também aproveitei agora Que tá todo mundo Joguei Joguei também busos Rapaz trouxe o buso aqui pra mim Eu joguei busos E disse Que a Mônica Pulga Já tá chegando É verdade? Vamos ver se o buso Tá certo? Tá certo? É Acertei Alafio Como diz Alafio Axé Axé Alafio Como você obiscou Do nosso mundo Melo Eixar E procurou Obrigado Integrandi Obrigado Integrandi Opa Matéria Sagrada Cristão Salvador A casa branca A existência E ouro Para a boca Esperança Virou jogo No terreiro Se espalhou No solo A proteção A proteção E a divindade E a vez O quê? Priscila Vamos para a dispersão Oi Mônica A gente está no finalzinho Aqui também do desfile Independente de Alaria Estou com um casal de mestre Sali Porta Bandeira E eu estava conversando com eles E eles estavam me contando Que esse é um carnaval de superação Porque no desfile do ano passado O mastro deles Quebrou exatamente Em frente à cabine Do jurado Então eu queria que vocês falassem Como é que está sendo para vocês Esse momento de completar o desfile Sem nenhuma intercorrência É muito emocionante Conseguir concluir Esse nosso desfile Sem ter uma perda De grande significância Pois no ano passado A gente Infelizmente Em frente ao módulo julgador A gente acabou Tendo uma fatalidade Com o nosso mastro E hoje a gente volta Renovados Com a força de Oromilar A gente está aqui Mais uma vez comprovando A força da independência de Alaria A gente tem toda a certeza Que a Alaria vem para brigar A gente vem para conquistar o título Minha porta bandeira Pode falar perfeitamente Dessas experiências Pois é O João falou com a gente agora Eu vou falar com a Duda Duda, e aí Como é que está A emoção e a expectativa Para esse resultado? Então a emoção é a mesma De sempre De todo final de desfile A gente fica muito nervoso Muito ansioso Porque é um ano de trabalho A gente não é como O pulião Que vem apenas para curtir Não, a gente trabalha o ano inteiro É ano fazendo balé É ano fazendo preparação física Uma boa alimentação Mas graças a Deus Foi tudo certinho Só tenho a agradecer Foi maravilhoso Oi Natália Continuo aqui Acompanhando o finalzinho Desfile Independente de Alaria Estou com a rainha de bateria Me conta um pouquinho Então como é que foi O desfile para você A sua fantasia está linda Como é que estão sendo Esses momentos finais Aqui para você Então Como sempre Muito emocionante Meu terceiro ano Na escola Segundo e último ano Como rainha Hoje eu estou me despedindo Da escola Então foi um desfile Muito emocionante para mim Eu estou muito feliz E eu tenho certeza Que a olaria vai ter As 16 conchas abertas E ano que vem A gente está na apoteose Bom, vamos aproveitar Já que é despedida Vamos aproveitar mais um pouquinho Desse samba no pé Camille, obrigada Boa sorte para você Fica à vontade Um abraço Um abraço